Agora sim, Júnior, muito boa tarde, meu amigo. Bom, tem sido um sucesso, a gente tem acompanhado de perto também. Como que foi essa parceria nossa da Record com a AMI? Me conte. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa parceria, ela tá bem sucedida, né? Graças a Deus, a gente tá movimentando toda a região do Noroeste Paulista aqui da cobertura da Record. Tá sendo um sucesso. O celular da gente não para a noite dos pais mandando imagens, mandando fotos, vídeos, né? E tá sendo bem-vindo pro futsal, pra modalidade, né? Pra fortalecer a modalidade nossa aqui no interior. E tem envolvido times de toda a região. Olha a gente acompanhando aí essa meninada talentosa. Os garotinhos aí maravilhosos também. É a descoberta, inclusive, de novos talentos até pra olheiros aqui da nossa região também, não é, Júnior? Exato, exato. A gente hoje conta com mais de 60 equipes divididas entre as categorias sub-11, 13, 15. Se a gente for fazer multiplicações por número de atletas, mais de mil atletas que estão participando. E se a gente multiplicar isso pelas famílias que presentes nos ginásios, né? Olha quantas pessoas estão aí fortalecendo o futsal. O futsal, ele é formador hoje, né? De craques. Os olheiros estão aí, é um prato cheio, né? Pra todos os olheiros estão aí. Porque daí eu tenho certeza que vão surgir vários destaques pro futsal e pro futebol de campo. Olha, e tem sido maravilhoso, né? A gente percebe que muita gente tem acompanhado os jogos aí nos ginásios também, onde estão sendo realizados, em toda a nossa região. Tem o apoio aqui da nossa Record, e por isso a gente reforça aqui todos os dias os jogos, os horários, pra todo mundo acompanhar. É aquele evento pra família, e é muito bacana essa interação toda. Tem alguns times que estão se destacando? Me conta. Sim, sim. Tem vários times se destacando, né? A gente vê nas imagens até meninas, né? Jogando no gol, jogando na linha. Isso é muito legal. Mas a gente tem uma base muito forte no interior, né? Equipes de Fernandópolis, Jales, Aracatuba, São José do Rio Preto, sempre se destacam aí na nossa Copa, né? O legal é que a gente tá fazendo uma Copa de Série Ouro, que são pra aqueles times mais tradicionais, pra aquelas equipes mais tradicionais, e a Série Prata, que são equipes que estão começando agora, escolinhas de projeto social, e algumas prefeituras que estão começando o trabalho pra desenvolver o futsal agora, né? Então a gente tem espaço pra todos, pra aqueles que já estão acostumados e pra aqueles que estão começando. E a intenção nossa, nós aqui da Record, junto com a AME também, é que essa Copa cresça, mas cresça muito mais e seja ainda muito mais sucesso também. Bom, eu queria que você contasse também pra gente um pouquinho, porque a AME é um projeto, vocês fazem um trabalho também muito especial aí, com toda essa molecadinha, não é? Aqui de São José do Rio Preto e da nossa região, não é, Júlia? Isso. A AME hoje, ela tá presente na região de São José do Rio Preto e até em outras regiões. A gente costuma falar, tanto eu quanto o Nicolas, a criança e o adolescente que tá praticando futebol, futsal, ela tá competindo pela AME, ela tá participando de algum campeonato que a gente tá organizando. Então, a gente tá aí pra, como eu disse outras vezes, pra fortalecer mesmo o futebol, o futsal, e você tem certeza que essa criança aqui na região, ela já, ela tá participando, ela vai participar do nosso campeonato, seja no futsal, seja no futebol de campo. Então, é muito legal a presença da criança e a presença da família também, né? Junto, né? Acho que a Record, essa parceria nossa, veio pra casar isso. Hoje, a gente teve algumas reuniões já de manhã, já pra melhorar ainda pro próximo ano. Então, coisas boas estão pra acontecer nessa Copa e nos demais anos. E nós estamos aí muito felizes também com essa parceria. E, aliás, esporte, a gente tem que incentivar sempre. Vamos falar também a respeito disso. Como que faz pra participar as crianças? Bom, o campeonato já tá rolando, mas, às vezes, tem muitos pais acompanhando a gente agora que quer colocar o filho aí num projeto legal, pra aprender, pra ter mais disciplina também. Como que faz pra participar da AME? Como funciona? É, nós da AME organizamos as competições, né? Essa criança, pra participar dos campeonatos que a gente organiza, ela tem que procurar uma escolinha que tá participando da nossa Copa. Então, hoje, na região toda, a gente tem inúmeras escolinhas participando da nossa Copa. Então, o pai tem que procurar a sua cidade pra ver se ela participa da Copa e um monte de cidades estão participando, né? Colocar o seu filho, o seu neto, enfim, colocar a criança lá na escolinha e, consequentemente, ela vai estar participando da nossa Copa. Seja do futebol, seja do minicampo ou agora da nossa parceria do futsal com a TV Record. Muito bem, ó. O público realmente tem colaborado e muito e feito a diferença, né, Júnior? Tem, sim. Eu já falei a respeito disso aqui, mas a gente volta a destacar isso, né? Foi uma grande surpresa pra todos nós, né? Foi sim, foi sim. Eu acho que, como eu disse, a Copa Record, a Record e a AME fizeram um casamento bem ótimo pra o que tá acontecendo sobre o futsal, entendeu? O futsal hoje revelou tantos craques, né? Se a gente for ver aí a Neymar, tantos outros que passaram pelo futsal. Que começaram no futsal e foram pro futebol. É, a gente briga pelo futsal. Eu sempre falo que o futsal, eu que gosto muito, fui atleta profissional de futsal e gosto muito da modalidade, que é uma modalidade apaixonante ali. Em 30 segundos pode ser revertido um placar, entendeu? E a criança, num espaço reduzido do futsal, ela vai se dar muito bem no futebol de campo. Pra você ver os craques todos que tem aí pelo... tiveram o seu início no futsal. Bom, a nossa Copa AME Record de futsal segue, né? Até quando? Ela segue até a primeira fase, acaba agora dia 14 de junho, a fase classificatória. Depois nós vamos entrar com fases de quartas de final, semifinal e final. A Copa, ela... O final dela é no começo de julho, por aí. Bom, a gente vai se ver muito ainda. Conte aqui conosco. Pra meninada que tá participando também, muito boa sorte. O importante é praticar esporte, é se divertir, mas a gente vai além também. É aquela oportunidade, de repente, de realizar um sonho e é o que vocês proporcionam da AME, né? Exatamente. São vários objetivos, né? O primeiro objetivo é de colocar a criança pra praticar o futsal, acho que é isso, pra praticar a modalidade esportiva. e o segundo objetivo, talvez essa criança um dia virar um profissional do futebol. Que bom. Júnior, mais e mais sucesso aí pra gente. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral, aqui no nosso Esporte Record. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada.